Salve, salve galera, Valeski falando, e hoje iniciando a cobertura de vídeos do Steam Next Fest, trazendo Kord. Esse é um jogo de estratégia que mistura alguns elementos bem simples de sobrevivência, aquela coisa de sobrevivência de cidade. E basicamente tem que construir uma colônia, conforme vai avançando na história vai aumentando a cidade. Ele é um jogo de estratégia, como vocês podem ver, que tem uma certa temática um tanto sombria, então tem elementos de luz e sombras, e tem as missões para serem feitas. Outro detalhe relevante é que ele tem um sistema de sanidade dos moradores da sua vila, dos trabalhadores, dos soldados, e aí tem os mistérios do mundo, com a parte sobrenatural, e daí então tem, lógico, magias. Então, partiu, vamos iniciar, nova campanha, dificuldade, standard. Over the years, Calanthia grew under my rule. My campaign to unite the south is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the southern resistance. Once we're done there, we shall take the north. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. As my steward, you will have one of them at your disposal. The tribe of the Dorne. Secure the golden route before our army arrives. My emissary, Edwin, will watch your progress. Yes, fail me, and you will face a fate much worse than any of the savages you've ever fought before. Então, Tom Sombrio já fica mais ou menos claro na história. Não é algo que eu gosto muito, mas... A tribe of the Dorne was always a humble community of Dabo worshippers. Their elder, Bogdan, is neither a warrior nor a strategist. When the Calanthians came with their threats and promises, they had no choice but to obey. They agreed to guide them through the Lazatian forests, hoping for peace and survival. So, esse... Por que que eu achei... Eu vou te deixar passar, depois eu comento. Here we are, steward. No wonder our king chose you for this mission. You're more than worthy of this... Disgusting land. Are you sure we're in the right place? Where is that meek old coward who calls himself a leader? Welcome, my lord. I am Bogdan, elder of the tribe of the Dorne. I will guide you through the Lazatian woods. But, if I may, where are your warriors? The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you will take good care of them. We will, if they do their work. Did they find a place to set up a cap? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gourd. A nearby pond should provide enough reeds and food to start a small settlement. It will have a lot of dialogue, probably, but what I want to comment about it is strange, this type of game. Ok, bastante tutorial. Nossa, esses personagens estão tudo... Beleza, será que está tudo já? O que acontece? Ele comentou assim, nossa, só tribos desesperadas vão viver num lugar tão ruim e aí tu tem um povo extremamente pacífico que está em um dos lugares mais perigosos do mundo. Cara, eu não consigo acreditar nisso. Aquela pegada assim, vou dar um tom todo negativo de que é um povo pacífico e relativamente indefeso em um dos lugares mais perigosos. Entende? Ah, mas eles sabem cuidar de lobos. Tá, então eles não sabem lidar com os seres humanos também, né? Então esse é o meu comentário, às vezes o pessoal força um pouco na negativa. E aqui tem as falas dos outros personagens. Vocês percebem, por exemplo, que esse jogo, se ele tem muitos personagens nessa tela, vai ficar bem difícil de controlar tudo. Tá? Aqui, combate. Eu vou pegar os inimigos. E aí, cara... Vem cá. Não, ele se é um arco, não. Foi. Foi. 1, 2, 3. Não estou muito acostumado com os controles, como vocês podem ver Eu estou naquela pegada de todos os controles fazem a mesma coisa Tem uma tocha... Interessante, não que tenha feito algo muito relevante, aparentemente nada, mas tudo bem Ok, aqui vamos chegar na base A parte militar ainda não vai ser introduzida aqui nessa parte da campanha, então provavelmente aqui no início a gente não vai ter muita coisa de combate Ó, então tem magia que está bem, não deve aparecer aqui na demonstração Palizada Tá Eita Ah, tá Aqui está bem mais tranquilo do que parece Sobe aqui? Sobe aqui Ah, não dá para pegar lá, então tem que pegar aqui Certo Arrasta para cá Isso daqui eu achei legal De poder... Espera aí Não pode ser muito pequeno De poder personalizar A disposição A disposição Só os comandos são um pouco chatinhos Mas enfim Deixa eu ver se agora vai dar certo aqui Não, aqui É, se... Se não tivesse tanta coisa Aqui Tá Não pode ser nem muito grande nem muito pequeno Vamos aqui então Beleza Não vou ficar muito foionado Tá E aí agora os personagens vão... Fazer... A paliça Tem como acelerar o jogo Vou dar uma acelerada Porque... Então, isso é outra coisa Não faz muito sentido mandar uma pessoa Que é... Um perfeito Inapto Como esse gordinho ali Para ser... Estar numa posição De gestão De gestão Não tô nem falando Ah, a questão da corrupção É a questão de... Cara Tu tá mandando tropas pra cá Tu quer conquistar Tu quer fazer um negócio bem feito E daí a pessoa que manda pra cá Não... Não sabe Mas enfim É um dos problemas Que tem essas... Esses jogos Espera aí Claywork Aqui Tem... As profissões deles, né? Ou é só... Só colocar Beleza Então vamos colocar aqui Então... Aqui vê... A profissão... Nossa... Esses caras tem bastante coisa Hum... Olha só Já vem com algumas coisas Tá... Coletar e depositar um pouco de madeira Hum... Não tem ainda mais nada liberado Então vamos colocar mais um aqui Depois de 20 tira E vamos voltar a acelerar Aqui só tem a fogueira, né? Certo... E parou aqui pelo menos... Ah... 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 Tá... Nova... Construção disponível... Tá... Tire... Aqui... E aí... Vai lá... Isso... Volta a trabalhar... Aqui... Ela vai sair pra pegar... É... Então... Ali vale a pena ter mais alguém pra ajudar, né? Bogumelos... Já aqui vão sair, né? Bem interessante... Dá pra ir aumentando aqui... Não estar disponível... Beleza... Agora ela vai... Trazer ali... E vai liberar pra próxima parte... Por enquanto... O máximo que dá pra ter de população é o Ace... Tá... Agora tem... Forager's Cut... Como é que gira? R? Não... Pera... Estranho... Ah... Q... E aí... Gira... Beleza... Eu vou ficar mandando... Tem um cara aqui... Que tem... Experiência com comida, né? Deixa eu ver... Qual que é? Esse aqui? Ah... Olha só a experiência dele... Nossa... A source of wood has been depleted... Pronto... Tá... Tranquilo... Porque... Sof... Tá... Ah... Ele tem lá... Vou pegar ainda... Beleza... O que que eu tava olhando? Peraí... Vamos só pausar um pouco o jogo... Pra eu poder olhar... Que... Se eu não pausar eles vão gastando os recursos... Um desses aqui... Tá com... Experiência... De produção de comida... Que realiza... E usa... Gears in combat... Tá... Tá... Acho que é essa daqui então... Hum... Esse daqui é o que tem mais experiência de combate... Exploração... Exploração... Tá... Essa daqui então... Vem pra cá... É... Vamos voltar aqui... Vamos ver... Fechar aqui... Ok... Não está disponível... Agora chegamos no nível 2... Certo... Esse daqui tá desocupado... Mas eu não quero deixar ele ocupado... Depois não tem alguém pra construir... Certo... Obrigado por nos proporcionar comida... Mesmo que a desocupação... Não nos faça... 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 Eita... Continue... Não... Não... Então... E no ambiente que ele tá... A cultura indica... Não nos faça... Não temos vinho aqui... Mas nós nos afastamos... Me... Dizem... Mas... A base de conforto... De ficar dentro da linha de uma luz... A luz de luz... A ajuda muito... A nossa... Regeneração... Sim... 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 Tá... Level 3... Anxios... Tá... Isso daqui é o nível de... Eita... Gente... É... Vamos lá... Storehouse... Não... Aqui é basicamente colocar o... Fazer a geração de cerveja para eles aumentarem a sanidade... Como vocês podem ver, o portão tá aqui... Então eles estão saindo pra cá... Aqui é onde tem a... Maiara parte... Dos recursos... Tá... Pera aí... Agora tem que... Colocar alguém... Pra... Midori... Em outros jogos... Torch Light... Tá... Agora tem que construir uma... Torre... Vigilância... Aham... Facente... Pera... Tô indo um pouco perdido nos controles... Aqui... Estranquecada do lado é a porta da frente... Certo... Aham... Tá... Pera aí... Aqui ele veio... Eu... Como vocês podem ver... Tô gastando bastante... Madeira... Mas eu realmente espero... Que... Isso vá... Melhorando... Com o tempo... Com o tempo... Ah... Já recuperou madeira... E com a construção indo mais devagar... Vai... Geralmente facilitando a vida... É... Aqui... Um... Ah... Esse cara ainda tá indo pro lado ali... Beleza... 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 Tornadeira... É isso? Ah... Não... Tem dois já? Pera aí... Como é que eu tiro eles? É... Sight Structure... Ah... Pera aí... Agora eu tenho que fazer uma balha que precisa de... Madeira... Então vamos colocar mais gente pra pegar madeira, claro... Ok... Trabalhar com 5 aldeões... Vai ser... Tenso... A partir de agora... Porque... Já tô chegando na situação... Aqui eu... Aqui tem dois ainda... Trabalhando... Tira esse carinha... Eles trabalham em duas? Work slots... Aqui tem dois... Ah... Pera aí... Tem alguma delas... Essa daqui tá vazia... Tem dois... Tá... Agora vai dar certo... Direcionei o personagem errado... Agora vamos... Tá... Beleza... Agora... ... He... Aqui... Tó... E aí.... É o... Vi beloved Lost... Ah, ele só estava terminando ali. Beleza. Comida está subindo. Nível de sanidade calmo. Que ainda não está disponível. Interessante. Não sei se vai ter muita coisa depois. Talvez depois libere mais coisa. As construções não dá nem para ver. Ah, aqui não está liberado, mas aumenta a capacidade de depósito de cada recurso, como vocês podem ver aqui. Tem esses limites. Certo. Tá. Agora tem que colocar alguém na palha. Beleza. Tá. We are about to finish the first scenario of the camping mode. Tá. E aí tem que ver. Beleza. Agora... Track the Skull. Um deles é bom para exploração, né? Tá. Um que não pode explorar. Arc Spheres Polossi. Não sei nem o que é Polossi. Não pode lutar. Não pode explorar. Não pode explorar. Boiling Blood. Acho que esse daqui é o melhor que tem, né? Não pode explorar. Meu Deus. Então vamos lá. Espera aí. Não. Onde é que estava? Opa. Gente, não tem uma confusão que não tem alguém. Todos tem. Só tem cinco aqui. Ah, tem alguma coisa errada que eu não sei o que é, mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, é importante colocar tocha. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei. Eita. Eita. Tem que vir todo mundo junto lá. Então. Já tem uma luta desse nível. Onde é que é uma... Dead Orb. Ah. Ok. Tá entendendo. Mais ou menos. Como é que funciona isso daqui. Bom. Aqui é basicamente reunir todo mundo e... Ir lá para a luta. Guarda se puxar. Aqui. Inclusive nem dá para atrair os lobos para cá. Vamos chamar todo mundo para cá. Gradativamente. Esse cara está aqui. Vamos ver se isso vai dar mais certo. Vamos ver se isso vai dar mais certo. Aqui é a comida, né? Tu está com o que mesmo? Não estou. Isso. Eles mudam as roupas. Não sei o quanto vocês perceberam isso. Mas eles mudam as roupas. Eita. Não. Volta. 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 Vai lá. Vai lá. Vai lá. Alguém nasceu. Espera aí. Você tira uma adulta. Tá. Fica aqui porque vocês vão agora lutar. Ah, está aqui as ervas vermelhas que eu estava procurando antes. Ah, está aqui as ervas vermelhas que eu estava procurando antes. Vamos lá. 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 Sua a terra. Vê o que está no drama. Não consigo entender uma palavra. antes, antes de ser provocado. Certo, eles tinham uma mudança de coração. Ele diz que eles estão caminhando para o Votenga River, west de aqui. Eu pergunto que eles possam cairar nosso guarda. O cartógrafo era também o west de aqui. Nós não podemos perder ele. Vamos, vamos! Bom, terminamos a primeira, vamos para a próxima. Ainda temos um tempinho. Os povos wildes costumavam viver como animais wildes e, embora possam ser violentos, a conquista foi uma das muitas coisas humanas que eles despeçaram. Mas, eles se tornaram mais agressivos recentemente e atacaram a tribo da Gorda do Dons. I wonder if they are doing this to praise Velas. Tá. Before the start, every scenario get into know of the reveal of strange wings. Ah, também dá pra mudar o nome. Dá pra recrutar novos. Ah. Peraí. Slow recovery. Big Spender. Todos eles são de um tipo bizarro. Eu vou... Não levar a criança e vou colocar o adulto. Starting Profession Forger. Eu acho que eles estão com a mesma profissão que estavam... Quando terminamos. Nossa, como essa gente é feia. Agora eu não vou manter acelerado o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostei. Eu acho que eles estão com muita rot scrutin... Eu acho que eles estão com a mesma profissão. Eu somos eles. Iuesto é um grupo burro... Como é que eu faço, para reparar a paliçada... É... Aqui? Aqui Ah... Não... Enquanto ela tivesse... Enquanto a... Estrutura estiver danificada A paliçada estiver danificada Eles não podem reparar a parte de dentro Qual era a tua posição? Numberjack Aqui é o Tatry Repare a passagem What? What? Number Mill Winches all Winches all Então tá Beleza Tá, está cortando o árvore aqui Loi, usa, bordure set. Gabriel vai ficar configurado ali, e aqui é qual? Tatri. Tatri está o Loi, né? Então manda trabalhar, usa, manda trabalhar. Fishing Sack. Agora tem mais coisa liberada. Bem mais coisa. Fishing Sack. Só precisa parar, é que eu estou acostumado a apertar R para rodar. Sobre aqui. Vai conseguir? Não, acho que vai conseguir. As defensoras estão em cima, mas devemos equipar nossos alunos com armas adequadas para melhor preparar para o que nos espera fora. Sobre aqui. Amém. Vamos continuar aqui então, beleza. Onde é que eu coloco aqui? Interessante, os carinhas que estão no scout ficam ali disponíveis para construir. Interessante. Significa que eu não preciso me preocupar tanto com o pessoal da construção. O que mais? Ah, tem que fazer o AXPIT ali. Ah, tá. Bom, torre em madeira e reed. Não tem ninguém ainda para colocar lá. Não deveria ter mais um explorador. Não tem? Ok. Esse aqui para pescar. Agora tem que colocar alguém. Deixa eu ver. Ah, esse aqui parece o ideal. E agora deve estar vindo o vendedor. Ok, agora eu tenho que encontrar o cartógrafo e eu estou com um guerreiro. Ah, tem alguma coisa explorada ali. Vamos ver. Só que algo me diz que não adianta muito ter só um personagem para combate. O que acaba sendo aquele ponto que eu voltei a comentar. Eles tentam fazer num cenário... Isso é uma coisa que eu gostei em Age of Dark. Vamos ver se ele vai dar conta. Não vai dar conta. Tá vendendo. Isso é uma coisa que é legal do Age of Darkness. No caso do Age of Darkness, tu vê que é gente bem preparada para combate. Esse cara vai ter que se recuperar de HP. Será que vai dar o suficiente? Só aqui? Vamos ver. Ah, aqui tem uma verba. No caso do Age of Darkness, tu tem gente que está preparada para combate. O Layer Billions também tem disso, né? Tem o pessoal preparado para combate. Que é a parte legal. Mas não deixa de ter gráficos muito bonitos. Ah! Não deixe seu pessoal em linha. Por que ele fugiu? A pobreza já sobrou muito. A ver um corpo mutilado em uma forma tão fechosa. Você diria que viver aqui nos fez indiferenciar com essas views. Mas é sempre levante. Mas é sempre levante. A sua mente de barbarianas são fechosa. E esse corpo é perigoso para mais uma outra de seus escouts? Não, senhor. A ver com a roupa, eu acredito que esse é o cartógrafo que você está procurando. O que você quer levar antes? Qualquer desejo. Ocançado na terra! Ah. Olhe o que. Nós precisamos do seu mapas. Veja a união. Veja o huck, veja este caixão. Veja, veja tudo. Vamos ver o que vai ter aqui então Ah, ou seja, tem índolas Ok Então É, outra coisa que assim, pela minha experiência o pessoal... Ah tá Uma armadilha Rigidmarked location Tá, é... Vamos ver como é que vai ali Esse cara deu conta de quatro lobos, talvez... Aqui vai ter um urso Agora as sombras das árvores são bem interessantes O que é interessante? Ou é o puff que eu peguei ali? Tá É, a parte de combate com... Opa! Como vocês podem ver, não é exatamente o forte do jogo, tá? Ah tá Agora não sei sim Wow Minha área Tô esperando aqui Tem que fugir Tá Agora tá regenerando HP Agora tá regenerando HP O que tem que ir para pegar? Sanitário recuperado Ah O que que tem aqui? Read Oh O que tem aqui? Beleza... Matou um lobo... Deixa eu vir aqui no guard... Maxpeach... Básico... Precisa de read para fazer o... Um fraquinho lá... Tá... Eita... É só que se ele vai regenerar tão devagar... Tem que ver se não encontro em algum lugar com as ervinhas vermelhas... Aqui tem mais coisa que dá para vir pegar... Aqui... Mais ervas vermelhas... Beleza... Ah, ela está preocupada... Pronto... Isso deve ajudar... E que agora fica sem um scout... Tem que ter um scout... Eita... Onde é que tu está... Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Boa coisa... Nem sabia que tinha outra rota... Ah, agora eu vou perder o personagem por isso... Gente, eu não sabia que tinha outra rota ali... Não vi... Eu vi que tem mais uma pessoa aqui... Tem que ver se esse cara não vai morrer... Vamos ver se eu consigo recuperar ele... É por que que ela parou de atacar o outro modo? Vai... Falta pouco... Falta pouco... Falta pouco... Vai... Consegue... Aí... Foi por pouco... Mas foi... Ainda nem peguei um personagem... Beleza... Ainda nem peguei um personagem... Beleza... Por que que o cara do Reed não está recuperando... Não tem ninguém no Reed... Não tem ninguém no Reed... Ok... O que que houve? Vamos ver... Era só o confortável que ele não está conseguindo colocar... Por que tem um X-Pitch aqui... Porto em range... Deixa eu ver... Hum... O que que está acontecendo? Por que que ele não está fazendo? Está preguiçoso? O que? O que que tu deu contigo? Não está abrindo... Tem como... Bom... Vamos dar desmonto e tentar colocar ela em outro lugar... Bem... Ok... Não está despido... Eu percebi... Tudo bem. Devei até a fuga... Porém, vai ver com emprego... Tudo bem... Ah, ali não é um marcador, é alguma outra coisa. É um marcador sim. Não faço a mínima ideia do que isso serve. Ou para que usa isso ali? Tá. Vamos... Vamos entre dois lá, agora, ver se melhora. Tem mais erva vermelha aqui, que agora que eu vi... Acontece. Vamos lá. Aí, chegando lá no final... Tem bastante ícone aqui no mapa, agora que eu estou vendo eles. Inemigos... Voltou a trabalhar, voltou a trabalhar. Tá. E agora eu vou poder colocar... Balha... Um... Aqui. Partiu. Vamos avançar aqui e vai ter... Agora não está bem melhor. Enquanto tem os dois personagens de combate, eles realmente são bem mais eficientes para danos do que os outros. E isso já é uma coisa que dá uma ajuda significativamente no jogo, tá? Claramente não é um jogo focado em combate, né? Como vocês podem ver. Eita... Eita... Isso já é bem que eu trouxe dois. Entrou muito essa. O que é isso? Ata 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 Tractor Ok Ata 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 Eu não sou. Eu sou um viajante. Eu sou Edwin. Boristrix. Você pega eles se você vive aqui long enough. Mas como... Eu sou Bogdan, cãard da tribe da... Davo? Cuidado sua boca, witch. Eu já viveu long enough para reconhecer a magia que eu vejo ela. Passe-se, homem. Undeniável. Eu não me importe a batalha. Mas, senhor... Você, você mesmo, continua nos lembrando o quão perigoso essas lãs são. Bem, nós... Muito bem, então. Você é certeza que você precisa ir assim? É claro que nós somos certeza, homem. Você está acompanhando o homem, soricamente, as coisas tenham sido tão pacíficas. Bem, eu acho que eu já saíra da maioria da filha aqui. Passe-se... Inclusive, dependendo do pântano... Dependendo do pântano, passar a cavalo é muito mais tranquilo do que passar a pé. Então faz sentido o cartógrafo colocar tal caminho. Precisa de growth nível 3. Estruturas avançadas, militar, especial, carvins... Tá, como é que faz para subir de nível aqui? O que que precisa? Estruturas avançadas ou carvins? Vou colocar um carvins de cada. O que vai ficar? Não tem um construtor. Quem mais está aqui é... Windvair. Beleza. E eles estão no limite de comida, né? Então... A vida está no máximo. Foca na midvair. Depois que eu te colocar lá de volta para a comida, vai... Funcionar. Bom, gente. Eu acho que não tem muito mais que mostrar. Mostrou já a parte militar. Como é que é ela? Ela é simples. Não é um tipo de jogo. Para quem está acostumado com a lógica de... Warcraft 3 da vida. Ele é bem menos focado na parte militar. Não significa que ela não tenha. Só vocês aí tem que ter toda a paciência devida para... E ir fazendo as coisas conforme eu fui mostrando. Explorar as regiões. Teve o... Nosso amigo lá. Que foi atacado por lobos que eu não vi. Então... Tudo isso. E manter os diversos recursos em funcionamento. A sanidade. E... Enfim. Interessante. Aqui tem... Os upgrades aparecendo. Espera aí. Hum... Esse aqui não aparece nada por aí. Lumber Mill. Tatry. Forger's Hut. Já está mostrando. Está no nível 3? Ah, está no nível 3. E aí aumenta automaticamente. Ah, lógico que vai ter um monte de comida. Se tem... Pessoa pescando. Além de... Alguém está... Tá, peraí. Tem pessoa pescando. Além da pessoa coletando... Cobumelo, né? Vai ter um monte de coisa. Agora vai começar a gerar mais sanidade. Bom, gente. Eu vou encerrando. Por aqui. E eu acho que já foi. Olha só. Bastante coisinha. Já foi mostrado, pelo menos. O básico. Jogo é... Provavelmente futuramente na campanha. Vai ter mais... Ação. Algo que me lembra um pouco a... Habilidade de Nortrugard. Quem já jogou sabe do que eu estou falando. E... É isso. Ah, tem um gatinho aqui. Ou um rato. Não sei. Falou, gente. Até mais. Deixo aqui a recomendação. Para quem se interessar por esse estilo... De jogo. Feitoria. Para quem se interessar por esse estilo... Para quem se interessar por esse estilo... Para quem se interessar por esse estilo... Obrigado.